Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorisolar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz, nos gestos, no jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardem sem ter porquê Nem por razão Qual coisa, outra, qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito Pra ter um jeito Vem, vai, vai, vai! Vem, vai, vai! Temos paz ao meu pedido E recebo que hoje Posso dar Vem, vem, vai, vai! Corazão! 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 Vou nascer de novo o lápis, edifício, pêler e ponte...